Bem, pessoal, vamos lá. Como é que a gente vai gravar esse áudio? A gente vai usar o Online Voice Recorder, que tá na tarefa, é esse link aqui. Olha que fácil, é só clicar nele. Provavelmente, quando você for começar a gravar, ele vai pedir uma permissão do computador. Pode dar, tá? Esse é um site confiável. E aqui tem muitas opções, muitas ferramentas que não vamos usar, tá? Nesse momento, vamos gravar um áudio cru mesmo, sem edição. Então, é importante, talvez, que vocês pensem, né? Façam um mini micro-roteiro, quem quiser escrever antes o que vai falar, é interessante. Nem que seja em tópicos. Gravar de primeira, no improviso, é algo complicado. Mas como é que faz? É assim, ó. A gente clicou aqui e começa a falar. Um, dois, três, testando. Este é o meu áudio. Meu nome é Lucas Boccato, sou professor de artes. E aí, quando terminar, a gente salva. Foi pra minha pasta de downloads. Pra anexar, a gente abre o Classroom. Abre a tarefa plana de governo épico. Ou qualquer outra que necessite, né? De um áudio anexado. Eu vou abrir uma em que eu sou aluno aqui, pra gente entender como é que posta. Aqui é a formação de professores. Eu acho que eu sou aluno da Miriam aqui. E aí, vocês vêm na tarefa. Adicionar ou criar arquivo. E aí, a gente vai achar, ó. Upload. Bronze. Na pasta de downloads do computador de vocês. Tá aqui, ó. Ai, que nome estranho. Vamos mudar. Aí, a gente apaga aqui, ó. Mas deixa o ponto mp3, tá? Então, eu posso colocar o meu nome. Meu nome série. .mp3. Aí, eu renomeei aqui, ó. Então, meu nome. Série. .mp3. Aí, eu selecionei esse arquivo. Abri. Olha, super leve. E pronto, ó. Tá aqui. Tá? 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 Tá?